Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazooka Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I sou me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster É isso que é interessante, o que acontece aqui A batalha dos estudantes Uou, 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 uou Yeah, uou, uou, uou Uh, uh, uh Escrevo em diário, comando em Frank Tem uns mortos vivos como Frank Tem peça a peça, me falta o meu cérebro às vezes não pensa bem Trava pelo nervosismo, mas eu me jogo desse abismo Eu vou ao passo do poço, eu peço minha calma Minha alma pede isso, ela sempre tenta me dar Tem um miranique da fuga Pra escapar de todo sentimento que me ajuda Autos da pontagem e o meu ego não me deixa viver Eu matei o personagem que a pista vai em mim E foi isso que me fez crescer O que, que, fez crescer aqui na batida Sinceramente, camarada, sabe que agora cê perde sua vida Você tava no fundo do poço, mas sabe que você não tem conteúdo Minha alma me pedia que eu não tive nada, quero conquistar tudo Entendeu? Mas sabe que eu te bato, camarada, cê é mó chato Se eu tô rimando, cê tá apanhando Sabe que eu vim de Adano nem mato Eu quero tudo, sabe por quê? Agora você vai abandonar o leme Porque eu não tive nada, escuto racionais Quero tudo igual Cidadão Kane E aí, caralho Cês ouviram as rimas, certo família? Ae, primeiro round, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Six faz muito barulho E aí, gente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori Do Iori não, do Kenashe E aí, família Isso mesmo Aí, família, é muito barulho quem gostou das rimas do Six E aí, gente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Six O Kenashe Gostei, certo? Ae, vamos aqui no jurado primeiro Jurados, três, dois, um Six, um a zero, certo? E tudo que vai Volta E aí, o parceiro deu um salve aqui que ele vai mandar um beat agora Que todo mundo vai falar, caralho, então é isso É isso mesmo, solta um beat que o Kenashe volta Ai, meu Deus, meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá Geral, mão pra cima, mão pra cima Aê, aê, aê Aê, aê Batalha dos estudantes Essa é a nossa gang, o que vocês querem ver? Aê, aê 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 Afinal das contas sempre a filha Eu trouxe o aparelho que fica na sua mente Pois sabe que agora eu já demonstro Cê já tomou no cu, eu escuto o Dudu Porque aqui dentro você sabe que já habita o monstro A peça do Frankstein já caiu, eu entendi Mas sabe que eu bato e concretizo o plano Eu sei que a peça do Frankstein caiu Só que era o Van Helsing que tava carregando Aê, por isso mesmo que eu vim pra bater, combater E aí cê não entendeu que não é besteira Você falou que tá faltando parafuso Se tiver parafuso, nós ginga na capoeira Aê 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 Cê vai ouvir as rimas certo família, segundo áudio Por ordem de rimas Quem gostou das rimas do Kenashi faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do SIC! Sem SIC, certo? Jurados, 3, 2, 1, SICS, próxima fase, parabéns!